O benefício de prestação continuada é um benefício destinado a pessoas aposentadas por invalidez e por idade. Ele deve ser atualizado anualmente. E para conversar sobre essas questões, eu estou com o Maglson, ele que é coordenador aqui da Assistência Social de Nazaré da Mata, e vai contar para a gente quais são os processos que as pessoas precisam realizar para poder continuar mantendo esse benefício. Bom dia, Austin. Bom, o benefício de prestação continuada, como você mesmo falou, ele é destinado àquelas pessoas por invalidez, aquelas pessoas que são deficientes e aquelas pessoas que são aposentadas por idade. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o INSS, disponibiliza esses benefícios para esses tipos de pessoas. E eles precisam ser atualizados anualmente por conta dos salários que, embora seja pouco a quantia que o governo disponibiliza por ano, mas é uma alteração que acontece. Então, eles precisam ser atualizados. Se também acontecer qualquer alteração na casa ou em qualquer membro familiar, ele também precisa ser atualizado. As pessoas que recebem o benefício de prestação continuada e que não estão inseridas dentro do Cadastro Único, elas precisam estar inseridas até o prazo de 31 de dezembro de 2018. O Cadastro Único, ele vem com uma política pública para poder avançar na cidade. Com isso, essa lei foi sancionada para saber exatamente a vulnerabilidade que aquela família está vivendo atualmente. É com isso que o governo quer conhecer a família. É por isso que ele está pedindo para que essas pessoas que recebem o benefício de prestação continuada sejam inseridas dentro do Cadastro Único. E na Zaré da Mata, como é que está o cadastramento, como é que está esse andamento do processo? Porque em Nazaré a gente tem um percentual muito grande de pessoas que recebem o benefício. E a gente sabe que em Nazaré, nos últimos anos, ela vem crescendo grandemente. Vem se expandindo por vários bairros. E essa busca ativa tem que ser realizada. O governo federal manda uma listagem para a gente através do sistema de SIGPBF, que é o sistema de gestão. E essa listagem, logo quando a gente recebeu, ela estava bastante grande. Só que com o passar do tempo, ela vai sofrendo um raio-x. Ou seja, pessoas que vão se cadastrando dentro do Cadastro Único, ela vai saindo dessa listagem. Porque a gente vem fazendo muitas ações no município, em todas as zonas rurais. Vem fazendo ações dentro do próprio Cadastro Único. Vem priorizando essas pessoas, quer para elas não terem um benefício ano que vem suspenso. Mas ainda tem pessoas que recebem o benefício, que precisam estar inseridas. Então a gente pede para a população que está tendo acesso a essa informação, que venha nos procurar, que também, na busca ativa, não se nega a prestar informações para o Cadastro Único. Mas é lei, né? Eles precisam estar inseridos dentro do Cadastro Único. E para isso, elas precisam vir procurar a nossa base, que fica aqui no município, que fica na Secretaria de Assistência Social. E o nosso carro também está fazendo a busca ativa. Peço para que a população venha, traga o comprovante de residência para as pessoas que não podem vir e os que têm a procuração legal, que venham também. Então, caso as pessoas... é importante as pessoas virem até a Secretaria Social para poder fazer esse cadastro. E quem não puder vir, como você falou, agenda uma visita das pessoas para ir nas casas. Isso, a gente agenda a visita e prioriza os casos que já têm vindo nos procurar. Então a gente vai até a casa com a nossa assistente social, que é para também conhecer aquela vulnerabilidade da família. A assistente social vai identificar todos os pontos que naquela casa está, que é para a gente colocar no parecer técnico e anexar no cadastro daquele benefício, que é para fazer um cadastro todo correto. Se pudesse mandar um vizinho, um parente, com um comprovante de residência, que é para poder a gente ir na casa, a gente também agradece. O que acontece se, por acaso, essas pessoas não se adequarem ao tempo previsto, o tempo final para poder fazer esse cadastramento, ela perde o benefício ou ela tem que começar tudo de novo? Ou como é que funciona? Bom, se elas não serem inseridas no cadastro único até 31 de dezembro, a partir do ano que vem, a lei é bem clara, ela vai ter o benefício suspenso. Então, se ela tiver esse benefício suspenso, ela vai precisar ser inserida dentro do cadastro único, de qualquer forma. Após a sua inserção dentro do cadastro único, que gerar o número do NIS dela, ela vai ter que apresentar a defesa no próprio NSS, na própria Previdência, que é para a Previdência tomar as devidas precauções para aquele beneficiário que está com o seu benefício suspenso. Aí, minha gente, a gente começou com o Magson, ele que é coordenador da ação social, da assistência social aqui da cidade de Nazaré da Mata, e a gente mostra a importância das pessoas que precisam desse cadastramento, dessa atualização, de passar aqui ou então de agendar uma visita do pessoal para poder atualizar todos os dados.